Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e bem-vindos ao meu canal. E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês o jogo Creepy Tale 2. Como vocês já sabem, eu já trouxe o 1 aqui no canal e hoje vou trazer o 2. Então galera, senta o dedo no like, se inscreve no canal, conto com a ajuda de vocês pra um canal que está começando agora e sem mais enrolação, bora jogar? Capítulo 1. Convidado inesperado? É isso? Apareceu tão rápido ali, nem deu muito pra ler, acho que era isso, convidado inesperado. Ok, tá? Será que a gente é esse menino, galera? Afiando a flecha ali. Ok, perdi a noção do tempo, é melhor eu checar a minha família, tá bom? Opa, a gente vê aqui o que que é isso. Verão passado, eu e o papai achamos essa pedra mágica. Esse é o urso que me deu essa cicatriz, ok. Opa, metade desse armário está cheio das minhas criações. Ah, e a outra metade está cheio de coisas, da Ellie. Ellie deve ser a nossa irmã. Ok, tem uma ratoeira aqui com um pedaço de queijo. Ah, beleza. É outono, lá fora é minha estação favorita, ok. A gente mexe aqui. Ah, aqui é o quê? Nossas flechas, né? Isso aí, arco e flechas. Beleza, vamos descer. Vamos ver como é que está a nossa família. Aqui, galera, que belezinha, né? Galera, Creepy Tale é um jogo muito da hora. A ambientação é legal, o traço é legal. Muito bom, o traço do desenho, né? Opa, o ursinho dela está desaparecido, galera. Nós estávamos jogando esconde-esconde no jardim, mas ele desapareceu. Eu vou encontrá-lo, não se preocupe. Ok, já pegamos uma primeira missão aqui. Beleza, papai está limpando o seu rifle. O diário da mamãe, ok. Galera, a mãe dele está desaparecida há cinco anos. E ela era uma pessoa... Ali falava que ela era uma pessoa muito estudada e muito espiritual também. Tá bom. Armário de comida, ok. Algo para cá? Nada. Beleza. Lars. Então, o nosso nome é Lars, ok. O que é isso aqui? Opa! Tá, é um pedaço do corpo do Teddy, ok. A gente consegue ver onde é que está o corpo do Teddy. Ah, está aqui, galera. Nós temos aqui uma mochila. Beleza, esse balde a gente pega. Aqui a gente pega alguma... Nossa, está um vento sinistro, hein, aqui, hein? Espantalho sinistrão. Ah, ali, galera, onde está a cabeça do Teddy. O corvo pegou a cabeça do Teddy, tá. A gente pega esse marchado, corta a árvore? Não. Papai e eu adoramos brincar de arco e flecha, ok. Ah, aqui é para cortar lenha. Ok, beleza, beleza. Tá, o que a gente tem do Teddy, galera? Ah, só o urso, só o corpo, né? Já sei. Vamos tentar fazer alguma coisa por aqui, ó. Será que a gente consegue mexer aqui? Não, não consegue. Isso aqui é o quê? É o queijo? Opa! Acho que o corvo vai gostar de um pedaço de queijo. Bom, essa é nova para mim, né? Até onde eu sei, corvo não come queijo. Mas a gente pode tentar fazer alguma coisa, beleza? Beleza, beleza, Lars. Vai lá e pega o negócio da sua irmã, beleza? Vamos usar aqui. Ah, aqui a gente usa. Interessante. Ok. Pegamos aqui. Ok. O Teddy, a cabeça do Teddy foi achado, né? Foi encontrada. Agora, a gente precisa, galera, fazer alguma coisa para emendar. Ou a gente vai dar o Teddy assim pela metade para a nossa irmã. Vamos ver. Ah! Ellie, eu posso pegar a chave do seu armário? Talvez. Para quê? Talvez assim eu vá encontrar o Teddy mais rápido. Ok, pode pegar. Ah, a gente é esperto, galera. Agora, o Lars é um menino muito esperto. Beleza. Pega aqui, fuça aqui no armário da Ellie. Aqui a gente usa a chave. Ok. Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos vir na mochila, galera. E vamos misturar. É, vamos, né, misturar os itens, né? Tipo assim, colocar esse item com esse. Ah! E aí, olha só. Deu para costurar o Teddy. Ok. Beleza. Agora o Teddy está de volta. Hora de entregá-lo para Ellie. Beleza. Vamos lá, Lars. Você consegue, meu amigo? Você consegue, meu amiguinho? Aí, ela vai ficar tão feliz, galera. Olha o que eu achei atrás da carroça. Ah! Muito bem. Obrigada, obrigada. Nossa, ela ficou feliz da vida, galera. Ó, nosso pai nos chamou. Ó, vai ser uma noite fria. Melhor você pegar umas madeiras para cortar lenha, isso? Ah, então acho que agora finalmente que a gente vai cortar lenha, galera. Mas aqui não tem lenha. Eu acho que a gente vai ter que dar uma sairinha por aqui, ó. E pegar aqui, ó. A gente pega? Pega. Pega aqui. Ah, galera. Vocês estão reconhecendo essa borboleta maligna? Essa borboleta maligna que estava no Creepy Tale 1? Ok. Daqui para frente ele não vai. Eu acho que o que eu tinha para pegar a gente já pegou. Galera, aquela borboleta ali é mau sinal. Mau agouro, galera. Sinceramente. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Eu ainda tenho que cortar lenha. Vamos lá, vamos cortar lenha. Ok. Ok, já entendi, Lars. Então a gente vem aqui, pega o tronquinho. Agora a gente vem aqui, pega o machadinho e pá. Isso. Vai, Lars. Isso. Muito bem. É um machado muito afiado. Já está tudo pronto, ok? Pegou a lenha. A gente pega o machado de volta? Ah, se fosse você, Lars, pegava esse machado. Porque a gente... Quando se trata daquela borboleta ali, a gente tem que estar muito bem protegido, galera. Porque aquela borboleta é do mal. Ok. Agora a gente vai... Ah, tá. Espera aí, Lars. Espera aí, Lars. Você tem que... É, colocar as lenha ali, meu querido. Está feito. Bom trabalho, querido. Coloque aí. E já pode ir deitar. Ok. Beleza. Nossa irmãzinha. A gente fala com ela. Tadinha, meu amado Teddy. Estava tão preocupada com ele. Beleza. Vem aqui. E ó, vamos tirar a soneca. Porque a gente fez bastante coisa hoje, né, galera? Ok. Ok. O que que está acontecendo, galera? É o monstro do Creepy Tale 1. Ellie, não tenha medo. Eu não vou te machucar. Sou eu, a Marta. Lembra de quando nós brincavamos? Eu vim te levar de volta pra sua família. Eu tenho um presente para você. Veja como ele brilha. Vai te dar poder. E você vai ser parte de tudo. Venha, experimente. Se você não gostar, eu vou embora. Eu prometo. Não, menina. Não coloca isso na cabeça. Galera, ela vai colocar, galera. Ela vai... Ela... Ai, meu Deus. Ela vai colocar. Ah, o meu corpo está cheio de poder. Eu me sinto a rainha do mundo. Eu estou feliz que você está de volta, irmã. Mas tem mais uma criança nessa família, não tem? Sim, eu tenho um irmão. Excelente. Onde ele está? Ele está logo ali em cima. Ah, meu Deus. Corre, Lars. Corre pela madrugada. Corre pela sua vida. Meu Deus, galera. Opa. Alguma coisa nos puxou pra dentro da árvore. Ok. O que está acontecendo, galera? Creepy Tale 2. Ha, ha. E sim. Eita, jogo bom. Ok. Ei, fique quieto. Meu nome é Buck Thorns. Eu sou o espírito da casa. Eu moro nesse tronco. E sempre apareço quando alguém precisa da minha ajuda. Um espírito da casa? Eu nunca pensei que isso existisse. Meu querido Lars. As palavras são cheias de mágica. Mas não são reveladas para qualquer um. Ok. Beba um pouco de mel. Vai te dar energia. Vai lá, Lars. Bebe um canecão de mel aí. Quem atacou a nossa casa? Oh, Lars. Alguma coisa horrível está acontecendo. O mal está vindo para a nossa terra. Existe um certo diadema. Uma coroa com aquela pequena garota que está... Nossa, galera. Que está trazendo todo um exército do mal. Então aquela coroa é o problema, galera. Aquilo é magia negra. Está a serviço do mal. Marta, Dorothy e agora Ellie. As coisas estão ficando piores a cada dia. Meu Deus, galera. O que vamos fazer? Como salvamos a Ellie? Você viu o gigante junto com a Marta? Ellie provavelmente vai ter um daqueles também. Ele é o servo delas. Simplesmente vai fazer todo o trabalho sujo para elas. Então nós precisamos de um plano. Vá até a cidade e encontre o meu irmão. Ele vive na casa do Alfaiate. Ah, entendi. Ele vai ter várias coisas que vão poder nos ajudar. Leve esse bolo de cogumelo que eu fiz. Que vai agradá-lo. Ah, entendi. Temos que dar o bolo para o irmão dele. Eu estarei esperando por você e pela Ellie. E que as forças da natureza te ajudem. Galera, a coisa está muito feia nessa cidade. Meu Deus do céu. Nessas terras, né, galera? A coisa está feia demais. Nossa, galera. A gente é uma criança sozinha à noite. Meu Deus do céu. Ok. Ué? Por que a gente passa e a... Opa, o que é isso aqui? Pedaço de corda. Preciso portar com alguma coisa. Ok. Por que onde a gente passa as luzes se apagam, hein? Mas que bullying é esse que está sendo feito comigo? Estranho. Alguém deixou alguma coisa ali em cima e eu preciso de algo para puxar. Ok. Ah, é um jarro, né? É um jarro com... Ah! Tem alguém ali, galera? Já apagou as luzes também. Opa! Julgando pelos sinais. Essa é a casa do Alfaiate. Será que ele vai ficar feliz em me ver aqui? Eu não sei, meu querido, mas... Parece que as garotas já estiveram aqui na casa do Alfaiate. Eu preciso dar uma boa olhada e ver o que eu posso achar. Ok. Vamos ver recursos, né, galera? Dar uma boa olhada pela casa do Alfaiate aqui e ver o que a gente pode pegar. Ok. Pegamos ali uma lâmina, pegamos barbante, linha, alfinete. O que mais nós temos aqui? Hum! Mas que lareira interessante. Tem um gatinho ali em cima, galera. Olha lá. E aí, gatinho, gatinho! Não tenha medo! Vem aqui embaixo, eu não vou te machucar. Tem uma chave no pescoço do gato, galera. Só que a gente vai ter que fazer alguma coisa pra fazer aquele gato descer. Tá? Temos um... Um... Um cadeado ali, beleza. Bom, galera. Eu acho que aqui eu já fiz tudo que eu tinha... Peguei tudo que eu tinha pra pegar. Agora, eu acho que a gente tem que ir aqui fora. Tá? Temos aqui o quê? Uma carta para a fada da floresta. Ah, galera do céu! A fada da floresta... Parece que o Alfaiate e o Buckthorn, o espírito da casa, eles estavam tentando enviar uma carta para a fada da floresta, galera. Ok. Arrancamos isso aqui? Pra quê? O que a gente faz aqui? Bom, vamos ver o que a gente consegue pegar aqui fora, galera. E o que a gente pode combinar. Ok, ok. O que a gente pode combinar? No começo do vídeo, eu falei misturar os itens, né? Mas, na verdade, é combinar os itens. Ok. Ok, a casa do irmão, né? Do espírito da floresta. Beleza. O que nós temos ali? Peraí, galera. Deixa eu pegar. Eu acho que dá pra pegar essa corda aqui de alguma forma, ó. A gente vem aqui, pega a lâmina. Ahá! Agora pegamos a corda. Beleza. Agora, galera, será que dá pra gente combinar aqui? Vamos ver. Pegamos aqui a nossa mochila. Vamos ver. Dá pra combinar com isso aqui? Não. Dá pra combinar? Ahá! Fizemos tipo um... Uma vara de pesca. Ok. Isso aqui dá pra combinar com isso? Opa! Beleza. Estamos combinando bastante coisa, galera. Beleza. Eu acho que tudo... Aham. Então, com as coisas que nós fizemos agora, galera, a gente consegue escalar. Ok? Tá. Então, eu acho que eu já sei por onde a gente vai escalar, galera. A gente vai escalar por aqui. Será que lá em cima? Não. Eu acho que por aqui. Onde a gente abriu aqui, ó. A madeirinha. Beleza. Vem aqui, Lars. Cadê? Pega essas coisas aqui, meu querido. Pega aqui, meu querido. Ué? Ele não mexe ali? Ok. Tá. Beleza. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos tentar escalar, então. Ah! É isso mesmo, galera. É por aqui que a gente vai escalar. Ok. Jogamos lá em cima. Vamos fazer um rapel. Ok. Vamos fazer... Ah! A gente fez um rapel. Legal. Ah! A gente consegue subir e descer. Bacana. Bacana. Só que como é que a gente vai pular, né, galera? Ok. Vamos ver aqui. Cadê o pedação de madeira? Ah! Fizemos uma pontinha aqui, ó. Que belezinha. Ok. Aqui já tá menorzinho. Já dá pra pular. Por que que eu tô ouvindo uma música sinistra? Ok. Joga aqui. Pega aqui. Ah! Aí, galera. Creepy Tale é um jogo da hora demais, galera. Ok. Aqui a gente consegue pegar o jarro? Não. Não consegue. Consegue ir pra lá? Também não consegue. Ok, Lars. Vamos voltar. Beleza. A gente fez tudo aqui, galera. Um trajeto. Agora a gente vai descer. E aqui de volta, na casa do Alfaiate, a gente vai tentar fazer algumas coisas aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ok. Ah! Beleza. Isso aqui é o quê? É um copo de leite? Ah, isso é um copo de leite? Peraí. Mas isso aqui é uma lâmina. Ah! Rasgamos, galera! Meu Deus, a gente entrou aqui? Eu achei a entrada da casa do espírito da casa do espírito da casa, mas a porta está trancada, ok? E eu acho que a chave está com o gatinho. Vamos usar aqui? Ah! O leite para o gato. O leite para o gato. Ei, gatinho, gatinho. Desça aqui e venha tomar um delicioso leite. O coitadinho está assustado. O coitadinho do gatinho, galera. O que nós vamos fazer para deixar ele melhor? Vamos ver. Será que a gente usa um pedacinho aqui? Não. Isso não. Ah! O gatinho desceu? O gatinho desceu, galera. Eu só precisava sair e voltar. Ah! Agora ele não está mais assustado. Ok, gatinho. Seja bonzinho. Deixa eu pegar essa chave. Ah! Era só a gente sair e voltar, galera. Ok, Lars. Eu já entendi. Mas, meu querido, você tem chave agora. Então, é só você abrir a porta. Tadinho do gatinho, né, galera? Opa! Olha ali, galera. Ele está ferido. Ah! Ele está ferido. Olá, eu sou o Lars. O Buckthorn me enviou até você. Ele está bem... Nossa! Galera, a gente está falando basicamente que a gente precisa salvar a nossa irmã. E algo terrível está acontecendo. Lars, sua irmã foi possuída pelo diadema. Aquela coroa brilhante que ela colocou na cabeça. Ah, minha nossa, galera. Eu estou com medo de que nada que façamos seja o suficiente. Você vai ter que ser muito bravo agora. Porque as coisas vão ficar muito tensas. Minha nossa, galera. Até mesmo o meu mestre, o bravo Alfaiate, perdeu a batalha contra aquelas criaturas. Nossa, galera. Então, o que resta para nós que somos apenas uma criança? Parece que as garotas estão caçando os meninos. Sim! Nossa, elas estão fazendo isso através das borboletas mágicas. O demônio que se esconde dentro das borboletas. É tipo uma minhoca. Caramba, galera. É tipo uma lagarta. Ok. Ok, tadinho, galera. Como que eu vou derrotar o mal? Tadinho, galera. Ixi, ele faleceu, galera. Nossa, eu acho que ele faleceu. Ele foi possuída pelo mal. E agora eu estou preso aqui. Pai, não tenho ideia nenhuma do que está acontecendo. Tadinho, galera. Ele está muito nervoso. Não chora, Lars. Isso, Lars. Fique firme. Seja corajoso. Isso aí. Seja corajoso, meu querido. Ok, temos um mecanismo ali. Opa, tem alguma coisa com ele. Ok. Pegamos um gancho ali, né? Que estava com ele, na mão dele. Ok. Um mecanismo muito estranho. Beleza. Nós vamos puxar com o gancho? Ah! Ai, sim. Vai lá, Lars. Vai. Isso. Ah! O ganchinho, galera. Aí, o ganchinho prende ali. Beleza. Agora a gente vem aqui e puxa. Isso. Ah! Que legal. Vai lá, Lars. Vai, meu querido. Vai, meu querido. Isso. Abaixa aí. Desliga as luzes. Olha só. O azul é lá na ponta. O verde é aqui, meio para o meio. E o amarelo é na outra ponta. Ok. Vai lá, Lars. É o verde. O verde está aqui no meio. E o amarelo está aqui. Beleza. Será que aqui a gente consegue puxar? Vai. Ah! Consegui. É um enigma, galera. Ok. Será que a gente tem que puxar aquele ali? Ah! Beleza. Caraca. Mas que enigma tenso isso aqui, hein? Ok. Bora subir. Bora. Eita! Tem alguém batendo um papo aqui em cima? Oh, meu Deus do céu. O que está acontecendo aqui? Ah! Mais desaparecimentos hoje. E quem eu encontro na cena do crime? É por isso que eu estou aqui? Me deixe sair. Eu estou procurando pela minha irmã. Aí o rei, né? Fala para o cara. Deixa ele sair. Olha o tamanho do cara calvo que está ali como guarda-costas do rei. O cara é quase um armário. Ele é maior que a porta. Monstros atacaram minha casa. Eu estou tentando escapar e procurando por respostas. Nossa, o rei está triste, galera. Ah, as porcarias nunca acabam de acontecer. E essa manhã, minha querida princesa desapareceu. Alguém entrou dentro do jardim real. Ah, e sequestrou a minha filha. Minha nossa, galera. Eles atacaram a cidade também. Olha, o rei está falando. Eu te imploro, encontre a minha filha. E eu te darei metade do meu reino. E qualquer coisa que você quiser. Você tem a palavra do rei. Mas... Aqui está algumas coisas que podem te ajudar. Acho que é a foto da garota, né, galera? Para a gente ver quem ela é. Ok, eu farei o meu melhor. Minha carruagem está esperando lá fora. Ok. Ok. Parece que a gente vai com o rei até a floresta. Galera do céu. A coisa está só ficando... Ah, rei. Que bonito. Até onde é bom você fica. Na parte ruim, você vai mandar o menino de 12 anos para resgatar a sua filha. Capítulo 2. Levado para o desconhecido. Eita, galera. Levado para o desconhecido. Sinistreza. Isso, menino. Isso. Chama bem a atenção aí. Isso. Parabéns. Ok. Estranho. Alguém estava cavando essa terra próximo a essa árvore grande. Ok. Opa. Aqui a gente pega. Pega. E essa aqui a gente pega. Ah, uma árvore tão frágil no meio dessa floresta tão forte e robusta. Ok. Um sinistro homem de madeira. Beleza. Tá. O que a gente tem mais para cá? Peraí. Eu entro na casinha. Galera, essa árvore aqui com cara de mata sinistro. Ó, tá muito escuro. Tá. Tá cheio de coisa para fazer aqui, mas a gente não faz. Tá. Tem uma lanterna. Mas, pelo visto, nós vamos ter que achar alguma coisa para pôr ali. Beleza, menino. Beleza, Lars. Vai, Lars. Opa. Acho que eu já achei, galera. Acho que eu já achei. Ok. Bichinho, abre aí. O bichinho abre? O bichinho... Oxe, bichinho. Você está... Pera. Tem uma alavanca aqui. Tá. Precisa de alguma coisa. Vamos tentar combinar, galera. O que a gente tem aqui que a gente pode combinar? Vamos ver, vamos ver. Vamos tentar combinar isso com isso? Opa. Uma semente estranha. Ok. Vamos tentar colocar. Ah, olha só. E aqui? A gente consegue? Não, porque a gente não tem outra, galera. Mas eu sei onde tem outra frutinha igual a essa. Então, a gente vai vir aqui. E vai... Pegar essa frutinha aqui. Ahá. Desculpe, arvorezinha. Eu preciso muito daquela fruta. Eita. Caraca. Beleza. Beleza. Precisava enfiar a daga daquele jeito na árvore. E, galera, o mais estranho é que a árvore sangrou. Meu Deus. Ok. Bichinho mó fofinho ali, né, bichinho? Mas eu vou te falar, viu? Tá, peraí, galera. Vamos combinar aqui a daga com a fruta. Pegar a semente. E agora eu vou colocar na árvore. Beleza. Só que como é que abre isso aqui? Ok. Abre aí, bichinho. Abre aí. Eu dou alguma coisa pra ele, galera? Eu acho que eu posso dar alguma coisa pra ele, né? Se eu der esse bolão aqui, ó. Aí, meu querido mercenário. Você tava querendo ganhar coisa, né? Pra poder deixar o negócio aberto pra mim, né? Que coisa feia. Beleza. Beleza. Vamos ver. Não é essa que a gente quer. Não é... Ah, ali a gente balança? Ok. Aqui a gente escolhe. Não é essa. Não também. Ah, essa, essa, essa que a gente quer. Ok. E agora, ó. Bate... Abre isso, meu querido. Vai lá, galera. Vai lá, galera. Vai lá. Vai lá, Lars. Caiu a frutinha aqui pra nós. Beleza. Conseguimos. Agora, acho que não tem mais nada pra fazer ali naquela árvore. Ok. Ok, ok. Vamos ver o que que a gente tem iluminando aqui dentro dessa casinha. Tá bom, Lars. Vamos usar aqui um negócio pra iluminar. Parece um Cheetos gigante iluminando. A casa. Ok. O que que é isso aqui? Isso aqui é um diário. Ah, galera. Olha isso. Parece que um feiticeiro morava aqui e criou esses bonecos aqui pra dar vida pra eles. Meu Deus do céu. Mas, beleza. A gente tem que seguir aqui, galera. Não podemos parar. Temos que encontrar como sair daqui. Ok. Isso aqui é um negócio cheio de símbolos. Beleza. Lars. Vamos ver o que que tem aqui. O que que é isso? Opa. Peraí, galera. Eu ouvi uma sequência. Vamos lá. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um. Dou um, dois, três. Opa. É uma sequência, galera. É uma sequência. Beleza. Um, dois. Dois. Opa. Quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Ok. Três. Três. Tem algum símbolo que tenha três lados? Três. Haha. Vem aqui para mim, meu querido. Muito bem. Muito bem. O que que é isso aqui? Uma pá. Beleza. É uma pá. Ok, ok. Ok, ok. Ué, eu não consigo mais passar pra lá? Tá? O que que eu tenho que fazer aqui? Não me diz que eu tenho que dar vida pra esse bicho esquisito. Ai, meu Deus, galera. Ai, meu Deus, galera. Eu não confio nesse bicho. Obrigada, garoto. Agora eu posso falar de novo. Quem é você? Eu sou parte da grande árvore Cicamore. O meu... Transformado pelo meu criador. Nessa imagem. Nesse formato e imagem. Ok? Tá bom, tá bom. Tá, ele tá falando basicamente, galera, de um ser que usava pedaços de árvores e coisas inanimadas, como pedras também. E transformava e dava vida pra eles. Ok? O seu criador está nessa casa? Não, ele partiu desse mundo há muito tempo atrás. Outro criador também morou aqui, mas ele desapareceu há um ano atrás. Ok? Isso é triste. Garoto, eu consigo ver que você está perdido. Se você me ajudar, eu te ajudo a sair da floresta. Pingue a água morta em mim e eu poderei andar de novo. Onde eu posso encontrá-la? O criador tinha medo de guardá-la na casa. Então, ele deixou na terra, próximo a uma árvore frágil. Ok? A única árvore frágil que eu vejo é essa aqui, né, galera? Então, vamos dar uma adagada nela? Não, aqui. Aqui, muito bem. Está cavando. Cavou, pegou a água. Ok. Mas tem mais alguma coisa que a gente possa fazer, galera? Eu acho que dá pra cavar aqui também, né? Ó, aqui também dá pra cavar, ó. Beleza. Beleza. Eu estou achando muito estranho, galera. O papo daqui... Opa! Muito bem. Ali tinha uma bela de uma chave. E aqui, galera? Será que a gente usa alguma coisa aqui? A pá, aqui, a chave, a adaga. A gente joga a foto no poço. Não. Por enquanto, nada de poço. Beleza. Mas eu estou achando muito estranho esse cara aqui, galera. Eu vou tentar abrir primeiro. Está vendo a cara dele? A cara dele não é de bonzinho. Eu vou tentar abrir primeiro essa porta aqui, para ver o que tem nela. E aí, então, a gente... Eita! Quase que um exército de boneco de madeira. Olá? A gente pinga o negócio nele? Ok. Ok. Opa! Ai, meu Deus. Esse se mexe? Eu estou pronto para servir você, novo mestre. Tá bom. Tá bom. E ele vem com a gente? Caraca, galera. Aí, ó, meu querido. Galera, esse aqui é do mal, hein? Olha ali a cara dele, hein? A cara dele é de pessoa do mal. Ok. Pessoa não, né? Boneco de madeira. O que a gente faz agora, galera? E a gente vai... O carinha vai atrás da gente. Olha só. Ali na árvore, eu acho que a gente não faz mais nada. O que é isso? É uma ponte quebrada. Tá? Ele vai nos ajudar a atravessar a ponte? Ele não só vai nos ajudar a atravessar a ponte, como ele vai ser a ponte. Ok. Eu estou achando, galera, que eu estou entendendo qual é a maldade que eu vou ter que fazer aqui. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu. E essa árvore com cara de mar? Eu me assusto toda vez que eu passo na frente dela. Beleza. Eu pego mais? Ha! É isso, galera. Nós vamos fazer a maldade aqui, ó. Com todos os homenzinhos de madeira. Ok. 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 Vem comigo, meu querido. Vem comigo, meu querido. Tá vendo, galera, que o símbolo no peito dele é diferente do outro? E o outro, ele tem um olhar de mal. E o olho dele é vermelho. E esse daqui, não. Ele não tem um olhar de mal. O olho dele é azul. E o símbolo dele é diferente. Ok. Ok. Não, não, Lars. Não. Agora você vai usar o nosso amigo aqui como ponte. Beleza. Acho que só mais um ali, galera. E o bichinho tá só olhando ali, ó. Tá presenciando a cena do crime. Beleza, beleza, beleza. Entra aí, Lars. Entra aí, meu querido. Vai lá. Pega aí o outro mocinho aí. De madeira. Ok. Finga aí nele. Finga em mim. Ok. Ok. Tá bom, meu querido. Vem aqui comigo. Meu Deus do céu, galera. É? É isso, galera. Vamos ter que fazer isso pra salvar nossa irmã. Ou isso, ou nada, né, galera. Ou não conseguiríamos salvar a nossa irmã. Eu não entendi o porquê que elas estão atrás de todos os meninos. Elas estão caçando os meninos, né. A bruxinha do mal, a feiticeirinha do mal no Creepy Tale 1 também era uma menininha, né, galera. Ok. Vai lá, Lars. Vai lá. Você consegue. Ok. Beleza. Vocês me serviram muito bem. Descansem em paz agora. Eita, galera. Opa, já capítulo 3? Capítulo 3. Muito bem. Opa, acho que ainda não. Ah, já saímos da parte mais tensa da floresta? Ah, essa daqui parece mais agradável, né, galera. Beleza. Nada para interagir até agora. Vamos chegando numa casinha. Ai, ai, ai. Eu estou com fome. Ah, alguma pessoa decente deve morar aqui. Ah, será que ela me dará algo para comer? Eu preciso de energia. Ah, eu ouvi um barulho na janela. Alguém está querendo entrar? Olá, vovó. Eu estou andando pela floresta durante todo o dia. Estou muito cansado. Tem algum problema se eu comer algum pedaço de pão? Venha, querido. Coma, descanse. Eu não vou te fazer mal nenhum. Aham. Confia. Não, eu não acredito que a gente vai mesmo entrar. Venha. Eu tenho tortas deliciosas. Coma todas. Hum. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu sabia, galera. Meu Deus. E ali, ó. Já vi a chave na cintura da bruxa. Eita, que barulho de mosca é esse, galera? Meu Deus do céu. Meu Deus. Onde que a gente está? Nossa, galera. Nossa, olha os ossos ali. Meu Deus, galera. Tá? Ei. Ei. Garotos, o que está acontecendo aqui? Isso não é óbvio. Nós seremos os próximos para o lanche. Eita. É. E nós seremos o lanche. O que vocês querem dizer? Eu quero dizer o que eu disse. Tem sopa, caçarola, torta, mas não são feitos de porcos. São feitos de criança. Ah, eles estão numa dieta agora. Claro. Ah... Meu Deus, galera. Eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo as crianças falarem. Do que vocês estão falando? Tinha outro garoto com a gente. O Jens. Ah... Ele era gordinho e tinha bochechas rosadas. Ah... Ele foi engordado e virou o lanche de todos eles. Mas o que eles não sabiam era que Jens estava doente. E agora, todos eles estão com dor de barriga. Eita. Eles estão tomando sopa de esquilo para assarar os seus estômagos. Caraca, galera. Galera, então tem mais de uma bruxa aqui? Ok. Opa! A gente empurra para cá? Empurra para cá. Ok. Será que a gente consegue fazer alguma coisa perto da casinha aqui? Ah... Vamos ver. Espera aí. Não. Espera aí. Espera aí. Para cá, Lars. Tá abrindo a portinha. Beleza. Aí, galera. Aí, galera. Tá, a gente pega isso aqui? Não pega. Tá abrindo aqui e respirando no estômago. Ok. Está tudo fedendo. E se eu cheirar esse cheiro, talvez possa morrer de tão tenebroso que está o fedor ali. Ok. Ah, Lars! Ok. Ele precisa de uma espécie de luva para mexer ali. Ok. Tá. Tá tudo cheio de espinho. Galera, a gente vai precisar de luvas, eu acredito. Tá tudo cheio de espinho. Minha Nossa Senhora. É a casinha da carnificina. Esperem. Eu não vou abandonar vocês. Você é bom. O único que consegue fugir daqui é você. Você já está livre. As chaves para essas gaiolas devem estar em algum lugar na casa. A bruxa nunca vai nos deixar sair. Tá? Tá? Beleza. Beleza. A gente está dando esperança para as crianças, né, galera? Tipo, não tenham medo. Eu vou tirar vocês daí. Beleza. Sair a gente não consegue. Então a gente vai ter que tentar entrar na casa. É isso? Tá. Está trancada. Ok. Essa é a parte de trás, né, da casa. A parte da frente é mó bonitinha. Tem um cara lá em cima. Tá. Peguei uma chave. A bruxa está lá em cima, galera. A bruxa está lá em cima. Aí. Eu pego alguma coisa aqui. Tá. Tem uma espécie ali, galera, de... De código, ó. Lua, teia, garfo, passarinho. Lua, teia, garfo e passarinho. Tá. Ela está dando de comer para o cara. Tá. O que eu pego? Eu pego aqui. Ai. Ai. Volta, menino. Volta. Volta. Que pode ser que ela venha. Ah, não. Ela estava lá em cima, galera. Beleza. Tá. Mas agora eu tenho uma chave. Eu tenho uma chave. Talvez eu consiga abrir aqui. Não consigo. Será que essa chave consegue abrir aqui? Tá. Não. Não dá. Tá. Calma, calma. A menina já foi e falou para ele assim. Salve-se você. Vamos ali na casa da bruxa. Tadinha das crianças, né, galera? Na gaiola ali, ó. Ajudiação. Beleza. Vamos aqui na casa da bruxa. Aqui na casa da bruxa nós temos isso aqui, galera, ó. Amarelo, verde, azul, vermelho. Ok. É uma sequência. Amarelo, verde, azul, vermelho. Ok. Amarelo, verde, azul, vermelho. Aí aqui, galera, nós temos, ó, outra sequência. Amarelo, verde, azul, vermelho. Ó, a folha amarela é essa e a verde é essa daqui. Então vamos memorizar as primeiras. A amarela e a verde. Então vamos lá. A gente tem aqui, galera, o regador que faz mudar de cor, tá? E a gente tem o regador que faz mudar de formato. Não, não, Lars, não. Pera aí. Vamos lá. Formato. Isso. E agora cor. Amarelo. Queremos... Não, Lars. Pela madrugada. Queremos essa daqui amarela. Isso. Agora nós vamos usar... Ah, o que eu achei que era um pedacinho de madeira. É uma luva, galera. Beleza. Pegamos ali. Agora nós vamos para o formato. Coloca o formato aqui. Não, Lars. Troca o formato. Vai lá. Vai lá, meu querido. É o formato de arvorezinha. Isso. De arvorezinha de Natal, parece, né? Ok. Aí agora a gente troca a cor. Ele vai ser da cor verde. Isso. Pegamos aqui. Isso. Muito bem, meu querido. Já pegamos ali. Agora, galera, a gente vai ver qual era as outras. Olha ali, ó. Amarelo, verde, azul, vermelho. Ok. A azul é daquela ali. E a vermelha é a mais redondinha. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Nosso barulho de mosca que tem aqui é nojento demais. Beleza? Não. Ainda não é esse formato que a gente quer. Ainda não é esse formato que a gente quer. É esse. Muito bem. Cor azul, né, galera? Cor azul. É isso mesmo. Cor azul. Aí, já tá certo. Azul. Agora vamos trocar aqui o formato para aquela folha mais redondinha. Beleza, beleza, beleza. Isso. Agora nós queremos a cor vermelha, galera. Cor vermelha. Beleza. Eu acho que isso é enough leves. Pegamos. Hahaha. E agora, galera, beleza. A folha tem um pouco glúteo e o que a gente tem de poção. Tá? Aí aqui a gente... O que a gente faz aqui? Usar a adaga aqui? Opa! Pegamos alguma coisa aqui, galera. O que a gente pegou? Vamos ver o que a gente tem no inventário. Ah! Olha só. A gente tem aqui a adaga. A poção que a gente fez. Uma poção mortal com as folhas. E um espinho. Ok. Parece que alguém vai se dar mal. Parece que os dias de canibalismo daquela bruxa e do marido dela acabaram. Então, galera, vamos entrar aqui. Ok. Já, já, a bruxa vai subir. Olha lá, ó. Olha lá, a feiosa da bruxa vai subir. Ok. E a gente, galera, vai subir atrás. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Ok. Ahá. Não, ainda não. Ainda não, meu querido. Sobe lá, meu querido. Sobe lá. Beleza. Agora a gente vem aqui, galera, ó. E taca a poção. Taca a poção ali. Beleza. Beleza, beleza. Ok. Aí ela vai dar a poção pro véio. Ela vai dar a poção pro véio. E aqui, galera, olha só. A gente vai tacar a poção aqui também. Ai! Tá bom, Lars. Foge, foge. Foge. Ok. Ok. Agora o véio vai chamar ela. E ela finalmente vai tacar a poção lá pro véio. Ok, ok. Ok, ok. Vai lá, vai lá. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Aham. Essa eu quero ver, galera. Aê. Aê. Vai lá. Dá a poção pro véio. Dá a poção pro véio. Olha lá. Eita. O véio cuspiu. O véio não morreu. O véio cuspiu. Eita. E ela trancou o véio lá porque ficou com raiva. Beleza. Agora ela vai fazer o quê, galera? Ela vai descer. Ela vai descer. Sua bruxa véia feia. Ok. Aí ela faz o quê? Ela vai ali brincar com o passarito. Ok. E a gente vai tacar aqui a poção. Ah! Ah! Não! Ela nos viu. Ela nos viu. Isso. A gente chama a atenção dela pra cá. Ok. Agora a gente entra. Bem surrupiadinho aqui, ó. Ok. Aqui, galera. Aqui. Aê, galera. Beleza. E a gente sobe. Ok. E agora? E agora? Está... Ai! Pera aí, galera. Eu não consigo me mexer. Tá? Está feito. Está feito. Bebe o Gatorade. Ah! Meu Deus! Ela bebeu o Gatorade envenenado. E galera, ela sentou no espinho envenenado também. Ok. O véio está dormindo. Tá? O véio está dormindo ou o véio bateu as botas também? Ok. Bruxa nojenta. Deixa eu pegar aqui. Você não vai mais fazer mal e nem comer ninguém. Nunca mais, sua besta. Muito bem. Muito bem, Lars. Você fez muito bem. Salvou a vida das crianças. Deixa eu só ver o que tem aqui, galera. Que a gente possa utilizar. A gente abre aqui. Aqui o véio. Tem algo que a gente mexe aqui, galera? Tem algo que a gente possa mexer aqui? Pegamos. Agora vaza, Lars. Vaza. Ah, meu Deus! Meu Deus! O cara nos pegou. Caramba! Caramba! Meu Deus do céu! Galera, foi assim. Tudo bem rápido, tá? Eu nem sei como é que eu fiz aquilo. Ok. Ali a gente se esconde. Tem algo mais para pegar aqui? Não tem. Ali era só isso que tinha para pegar, né? Esse sino a gente pega, não pega. Tá? Vamos vazar daqui que essa casa, ela fede. Fede a morte, a coisa ruim. A véia nojenta e véio asqueroso. Ok. O passarinho azul que estava aqui já não está mais. Estranho. Ok, galera. Vamos abrir aqui a gaiolinha das crianças. Vamos libertar as criancinhas. Corram para casa! Essa família amaldiçoada já acabou. Obrigado, garoto. Mas não temos casa. Nós podemos ficar aqui. Jogar fora todas essas coisas sujas e dar um ar feliz a essa casa. Não é uma ideia ruim arrumar o lugar e curtir a vida de vocês. Mas eu preciso ir. Se cuide. Ok. Nossa, as crianças resolveram ficar por aqui mesmo, né, galera? Ah, eu entro aqui? Não, não entro porque está fedido demais. Ali foi uma parte que a gente realmente não conseguiu entrar, galera. Ok. Tá? Não, a gente está levando a poção com a gente. Beleza. Simbora, Lars. Simbora para mais um capítulo. Seguimos aqui. Olha o corvo. Olha o corvo lá em cima. Aquele corvo está com cara de mau. Opa! Mas aqui tem outro poço? Opa! Esse poço é bem mais fundo, galera. Ok. O que tem ali embaixo? Ah! Outra menina, galera. Que eu acho que é a filha do rei. Cuidado, Lars! Cuidado! Tá? O que a gente faz aqui? Ok. Tá? Ah, é a foto dela, galera. É a filha do rei mesmo. Tá? Provavelmente a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, galera. Ó, pegamos uma adaga. Não posso descer. A garota vai me ver. Ok. Pegamos aqui um jarro. Que mais? Que mais? Ahn... Ok. 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 Tá. Eu acho que eu entendi mais ou menos o que dá pra fazer aqui, galera. A gente vai cortar isso aqui. E vai cair na cabeça do bicho. Opa! Caiu nas costas do bicho. Tá. Ah! E a menina trata do bicho. Nossa, mas o bicho tá todo ferrado. Ok. Ela mandou o bicho ir pra lá. E ela tá brincando com o bonequinho ali. Ah! Ela tá tentando ser fofinha pra atrair o que tá dentro ali da caverna, galera. Ok. Eu desço? Acho que agora eu desço. Beleza? Eu subo! Sobe! Ah, meu Deus! Sobe, senão ele vai te pegar. Beleza, galera. Aqui, com todo o cuidado, nós temos que fazer o seguinte. Tá? Tem um orbe ali. Tem algo que a gente tem que amarrar aqui. E tem bastante itens pra cá. Eu vou esperar o grandalhão passar pra cá. Ok. Vai, grandalhão! Vai, grandalhão! Vou esperar ele passar ali pra nossa... Pro outro lado ali, na nossa esquerda. E eu vou descer. Desce, meu querido. Desce, Lars! Desce, Lars! A menininha tá ali, né? Tá ali, beleza. Ai! Ai! Não, Lars! Vai! Usa aí! Vai, vai! Pega, pega! Ah, meu Deus! O bicho vai vir. Ai, o bicho vai vir. Tá? O bicho tá vindo, mas a gente se escondeu. Tá? Pode vir, bicho! Pode vir à vontade agora, que eu tô aqui escondidinho na moita. Ninguém me pega aqui. Ok. Tá? A gente vai esperar ele voltar. Beleza. Vaza, tontão! Nossa, é bem tontão esse bicho, né, galera? Só tem tamanho. Ok. Espera ele passar. A gente já pode sair. Ok. Vamos aqui nas costas dele aqui, beleza? E agora, galera, vamos subir aqui. Tá? Pegamos uma corda. Nós vamos amarrar a cordinha aqui, ó. Ok. Amarra a cordinha. E nós precisamos pendurar alguma coisa lá embaixo da cordinha, né? Ok. Ele vai passar pra lá. A gente desce. Desce, desce, desce. Tá todo mundo distraído. Aproveita, Lars. Vai, amarra aí. Ok. E agora sobe, Lars. Sobe. Aquela ali, galera, é a filha do rei. Tá? Pelo que a gente tá vendo ali, ela é a filha do rei. Ok. E agora, ó, a gente só... Peiba! Não! Não! Ai, ai, ai. Não deu certo. Não deu certo. Pera aí. Espera ele voltar. Espera ele voltar. Tem que ser no time certo, galera. No time certo. A gente vai... Ah, pera aí. Eu acho que ele tem que tá indo. Tem que ser de costa. Porque se pegar ele de frente, ele vai ver e vai se defender. Tem que ser de costa. Então é o time, galera. É no time. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três... E... Peiba, Lars! Peiba! Não é isso! Não é isso! Não é isso. É de frente, então, galera. É de frente. Vai lá. Vai lá, Lars. Vai lá que você consegue. Vai que você consegue. Ok. Vai! Ei! Jesus amado! Matou o bicho e matou a menina. A borboleta ridícula. Sua borboleta ridícula. Você é a culpada de tudo isso. Ok. Tá? A gente pega alguma coisa aqui. Não pega. Vamos descer. Galera do céu. A filha do rei já era. Tá? Aí, ó. Ele tá vendo... Ops! Ah, princesa. Eu te achei. Pois é, Lars. Você achou a princesa, mas parece que... Ela não existe mais. A Ellie está em perigo. As garotas estão caçando a floresta. Na floresta. Ok? Ok, ok. Ok, ok. Ellie não faz nada. Coitadinho do bichinho, galera. Obrigado, garoto. Eu não... Eu não queria. Isso é loucura. Não importa. Importa que estamos vivos. Mas eles ainda estão nos caçando. Eita, galera. Eita, galera. Tá cheio de armadilhas por aí. O bichinho falou. Ok. Ok. Tá? A gente faz alguma coisa aqui pro bichinho. Não faz nada. Tá, galera. Aqui a gente também não faz nada. Não pega nada. Tá bom. É isso. É isso, Lars. Vamos seguir em frente. Essa borboleta maligna. Borboleta maligna. Ok. Vai lá, vai lá, vai lá. Entra aí, Lars. Um barco estranho. Ok. E não há remo? Remo? A gente precisa fazer um remo, então, galera? Ah, galera. Depois de muito conversar com esse bichinho aqui, ele tá falando pra gente que a gente tem que dar um presente para o rio. Ok? E o presente para o rio seria esse cadáver da menina. Esse lugar é muito sinistro, galera. A gente tem que presentear o rio pra que o rio deixe a gente passar por ele. Ok? Nossa, rei. O rei vai ficar muito triste, galera. Beleza. Beleza. Agora o rio. Ah, coitadinho do Lars, galera. Coitadinho do Lars. Ele tá triste, né? Porque é difícil ter que fazer isso, né, galera? Beleza. Opa! Opa! Ok. Agora o rio vai deixar a gente passar por ele. Nossa, o rio nem é do mal, né? Olha lá a quantia de ossinhos no rio. Parece que o rio tá cheio de presentes. Presentes. Beleza, beleza. Vai lá, Lars. Vai lá, 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 Lars. Ok. Nossa, a Luona. Lua cheia total. Parece que estamos chegando para uma parte bem... Já tava sinistro. Agora vai ficar mais. Agora vai piorar, galera. Nossa, que lugar é esse? Ok. Entramos ali dentro da árvore. Nossa, parece que tem uma cidade dentro dessa árvore de tão grande. Ah, não. A gente vai passar por ela. Ou não? Vamos ficar lá dentro? Vamos ficar lá dentro, galera. Ok. Ok. Chegamos aqui. Tem uma corujinha ali. Tá. Será que as corujas são do bem? Não sabemos. Só sei que eu não quero acordar ela, não. Lars, fica quieto, meu querido. Acordou! Ai! E eu acho que ela não é do bem, não. Ai! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Aí, ó. Aí, ó. A cara de ruim dela, ó. Opa. Não! Olha, estou feliz em receber um viajante. Por favor, me siga. Ó, obrigado por me receber, mas estou com pressa. Me perdoe a curiosidade, mas deixa eu te perguntar. Por onde você está correndo? Eu preciso achar a caverna e encontrar a minha irmã e um espírito do mal a possuiu. Eita! Ah, então você está procurando aquela caverna que está numa ilha de sangue? Você sabe onde é? Por favor, me mostra o caminho. Somente pessoas desesperadas vão até lá. Eita! A estrada é longa e cheia de maus espíritos. Meu Deus, galera, está tudo ruim. Está tudo errado. Ok, Corujo. Ok, Corujo. Beleza, beleza. Sinta-se em casa. Eu vou ver o barco e preparar tudo para você ir. Obrigada de novo. Vou descansar por um tempo curto, porque eu preciso seguir no meu caminho. Galera, eu não sei não. Eu não sei não. Eu sabia. Essa Corujo é do mal. Olha lá. Vai nos prender no pegador de sonho. Eu sabia, galera. Corujo é do mal. Mas por que esse menino não aprendeu ainda que ele não deve confiar em estranhos? Já não basta quase ter sido comido pela bruxa. Meu Deus do céu. Aí, galera. Agora a gente está preso. Aí. Aí. Agora a gente está preso em um sonho com cara de pesadelo. Opa! Para cá para cima tem coisa. Eita, o que é isso aqui? O que é isso aqui, galera? Ah! Explodiu o negócio? Pisei no negócio. Ok. Ok, tem mais para cá. Tem mais para cá. Vai, vai. Vai, Lars. Pisa nisso. Pisa. Isso. Isso, Lars. Muito bem. Aí. Aí, a Coruja. A Coruja está dominando a gente, galera. A Coruja está nos controlando. Controlando a nossa cabeça através dos sonhos. Eu sabia, galera, que essa Coruja não era... A gente não era para confiar nela, galera. Eu sabia. Mas o Lars, né? Ele é meio tontinho, né? De contábil. Eita, beleza. Já estou vendo que tem mais uma luz vermelha para cá. Sai, Coruja. Sai daí. Está a Coruja do mal, galera. Beleza, beleza. Lars, você consegue, meu querido? Você consegue, meu querido? Pisa nisso. Ah, será que... Que... É... Estourando essas coisas, galera? A gente consegue encontrar o caminho? Aí, ó. Conseguimos. Encontramos a luz. Beleza. Beleza. Só que agora a gente está preso, né? A gente está preso com as Coruja, né, galera? Eita. Por que que está tendo esse barulho aí de terremoto aí? Meu Deus do céu, galera. O que a gente tem para fazer aqui? A gente vem aqui, ó. Vem aqui. Ah! Arranca o Orbe daí. Ok. Agora, galera, a gente tem que ir lá para cima. Ok. É isso, galera. Agora tem que esperar a Feiosa virar de costa. Vira de costa, Feiosa. Vira de costa, Feiosa. Ok. Ok. Chega aqui, ó. E é um abraço para esse Orbe. Ai, ai, ai. Ela vai me ver? Ela vai me ver? Fica quietinho aqui, menino. Fica quietinho, Lars. Fica quietinho, Lars. Ela não vai ver. Ela não vai ver. Tá? Ainda por cima é cega essa Feiosa nojenta. Vaza, sua Feia. Palhaçona. Ok. Ok. Agora vaza, Lars. Vaza. Tá? Saímos aqui. E aqui, galera, a gente vem e coloca o outro Orbe. Ok? Não, 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 Lars. Aqui. Isso. E agora, galera, é uma questão de... Jogo de cintura aqui. Olha só. Nós vamos mexer aqui. Beleza. A gente vem e se esconde. Ok. Agora, galera. Ó. Coruja Veia sai dali. Beleza. A gente vem aqui, pega a chave. Vem aqui e se esconde. Tá? Ó. Ele vai ali. Vai mexer. Vai consertar. Beleza. A gente tá escondido aqui. Ok. Ele vai sentar na cadeirinha dele e vai voltar a dormir, galera. Agora a gente vem aqui, ó. Seleciona a chave. Abre. Opa! E agora nós temos o quê aqui? Beleza, galera. Eu acho que é o seguinte, ó. Eu tentei fazer quatro e oito, que é o numerozinho dos espacinhos que tem dentro desses círculos, né? Parece duas carroças, né? Só que no meio ele tem um sol e esse sol tem um, dois, três, quatro, cinco, seis raios. Então, vamos lá. Vamos tentar oito, quatro, seis. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos no... Aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora até o quatro. Um, dois, três, quatro. Agora até o seis, galera. Vamos até o seis, que eu acredito que é o número de raios de sol ali. Ah! Deu certo! Essas corujas véia estavam pensando que eu me enganar. Ah, é. Mas não vão, é mesmo. Ok. Aqui, a gente consegue usar isso aqui? Não consegue. Não consegue, beleza. O que a gente pode fazer aqui? Obrigado. Sua hospitalidade passou dos limites? É. Eu também acho, Lars. Eu também acho que a hospitalidade dele passou dos limites. Agora a gente consegue virar aqui, sem chamar a atenção da coruja velha ali. Ok. A gente sai aqui. Beleza. Opa! Beleza, galera. Ah! Eu acho que aqui já dá pra gente ir embora, galera. Ok. Vamos passar bem de mansinho aqui. Beleza. Ah! Entramos aqui no barco. Ah! Minha Nossa Senhora! A coruja viu! E já viu tarde. Já vazamos, meu querido. Beleza. Opa! E aqui está o Lars, galera. O Lars está no rio. Voltou para o rio. Parece um mar meio sinistro. O que é isso? Boiando. São várias cores. Espera aí, galera. Meu Jesus amado. Meu Jesus amado. Tá? Os bichos não gostam de luz. Os bichos não gostam de luz? Beleza, galera. Acho que finalmente mandamos os bichos embora. E a gente, galera, está até sem fôlego. Até cansado de tanto expulsar bicho. Beleza. Capítulo 3. A origem. Opa! A origem do quê? Será que é a origem do mal, galera? A origem das borboletas do mal? A origem daquelas meninas ridículas? Opa! Cabelo... Nosso cabelo está branco? É impressão minha? Ok. Estamos chegando numa... Numa ilha, galera. Que lugar é esse? Meu Deus do céu. Vai, Lars. Acorda. Acorda, Lars. Nosso cabelo está branco, galera. Que estranho. Tá? É. Nosso cabelo está branco. Beleza. A gente pega alguma coisa aqui e não pega. Ok. Graveto aqui e não pega. Graveto. Tá. Beleza. Beleza. Opa! Aqui tem dois. Ali tem um. Ok. Ah! Entendi, galera. Mais puzzle! Aham. Ah! Tem que deixar todos iguais? Será? E como ficariam todos iguais? Mais... Tá, peraí. Vamos ver. Vamos ver. Ah! Aqui apagou. Beleza. Apagou, galera. Acho que era isso. Acho que tinha que deixar todos iguais. Será que esse é a mesma caverna que o espírito da casa falou pra nós? Que a nossa irmã estava presa? Ok. Que lugar é esse? Minha nossa senhora, galera. Que lugar é esse onde nós estamos? E por que que o nosso cabelo tá branco? Tá. Beleza. Vamos indo, né, galera? Vamos indo. Vamos entrar pra ver o que que tem aqui. Qual é que é desse lugar? Tá. Caraca. Profundo, hein? Tamo um tempão aqui só caminhando. Galera. Ali, galera. A borboleta sinistra. A coroa. A borboleta, galera. Ó! A borboleta fala. Eita, a borboleta fala. Ela sabe o nosso nome. Olá, Lars. Como você não foi embora correndo? A nossa terra é cheia de perigos. Galera do céu. A única coisa... A única criatura ruim aqui é você. A única criatura ruim aqui é você. Eu sou a salvação. Eu sou o mal. Eita, galera. Eu entendo o tempo. Eu nunca duvidei das suas habilidades. Ahn... Eu já sabia que você estaria aqui pessoalmente para me visitar. Bem-vindo à minha casa, Lars. Você está se tornando um homem? A população local deixou alguma coisa no seu cabelo. Será que foi aqueles bichos da água, galera, que deixaram alguma coisa no nosso cabelo? Pare de falar besteiras. Onde está Ellie? Deixa ela ir embora agora. Ellie está segura. A caverna é selada. Eita, contra visitantes. Galera, quem é essa? Essa não é a nossa irmã. Ah, você já está aqui? Nós estamos procurando por você em toda parte. Não tenha medo. Vem até nós. Foge, Lars. Foge, Lars. Foge. Foge. Se esconde. Isso, isso. Isso aí, Lars. Fica escondidinho aí. Beleza. Quem é essa menina, galera? Essa não é a Marta, não é a Ellie. A princesa não existe mais, né? Ela já morreu, beleza. Mas essa daí é outra, né? Será que essa é a Dorothy? Tinha uma menina chamada Dorothy, né, galera? Nossa Senhora. E a Borboleta do Mal disse que a população local, os locais que moram nesse lugar do mal aqui, deixaram essa coisa branca no nosso cabelo, galera. O que será que é isso? Ah, mas o que está acontecendo? Será que eu deveria ir com eles? Ah, será que aquele ritual negro, de magia negra, está começando a me mudar? Será que a Ellie está aqui perto? Eu preciso procurar pela ilha. Ok, Lars. Vamos explorar, meu querido, e ver o que a gente tem aqui. De recursos, né, galera? Agora, catar recursos para ver o que a gente pode fazer. Mais um poço. Galera, o Lars está ficando estranho. Ah, por que ele faz isso? Eu não entendo por que ele faz isso toda vez que ele encontra um poço. Tá, tem uma casinha aqui. Tem um bicho todo carcomido aqui. Ele não está dormindo. Ah, está esperando a Borboleta vir e dar vida a ele. Ah, é um bicho bem grande e assustador. Ok. O que que está acontecendo ali? A menina está ali. Ok. Ok. Tá. O que que nós vamos encontrar aqui dentro, galera? Beleza. Ah, chave. Consegui, galera. Consegui. Nossa, finalmente eu consegui. Tinha que deixar três chaves e uma Borboleta embaixo. Ok. Tem umas roupas de meninas aqui. Tá. Tem uma pele ali pendurada. Nossa, galera. Por que que a gente está com o cabelo todo branco? Está ficando todo branco o nosso cabelo? Ah, muitos livros. Ok. Alguém está tendo cuidado, tomando... Sendo zeloso com os livros, né? Ok. Ah, minha mãe usava... Minha mãe costumava ler esses livros quando eu era pequeno. Eita, galera. Será que a nossa mãe tem algo a ver com isso? Será que... Opa, pegamos uma faca. O desaparecimento da nossa mãe tem algo a ver com isso, galera? Ok. Ai, ai, ai. O que que tem aqui pra olhar? Uma borboleta? Ah, isso significa que deveria ter uma garota aqui também? Ok. Dá pra gente subir? Outro monstro ao serviço do mal. Ok. Tá, dá pra gente se aproximar um pouquinho aqui? Ok. Um chá preto ali que a gente pegou. Tá. Galera. Que que é isso, galera? Pobre garoto. O parasita devorou ele. Ou está devorando ele. Por dentro. Caramba, galera. Vamos tirar ele daqui. Ixi. Não existe mais o garoto. Nossa. Parece um pedaço de... De fruta podre. A larva se criou lá dentro. Virou uma borboleta. E ele... Não serve para mais nada. Ok. Coitado, galera. Tá. Aqui vai ser outra borboleta também? Não sei. Pera aí. Ok. O que que vai acontecer aqui com esse garoto? A gente usa aqui? Usa o chá nele? Dá chá pra ele beber? O chá não está fazendo nada. Mas que surpresa. Beleza, galera. A gente tem que ver bem certinho aqui tudo que a gente está fazendo. Porque esse momento aqui é um momento crucial do jogo. Eita. Que susto, galera. É a menina. É a Dorothy. A Dorothy está vindo. Ok. Galera, eu fiquei muito intrigada. Será que a nossa mãe tem algo a ver com isso? O sumiço da nossa mãe por cinco anos, galera. A nossa mãe gostava de mexer com coisas. Com livros, de estudar e mexer com coisas de espiritualidade. O que que a gente faz agora, galera? Agora a gente vaza. Ah, Lars. Você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir fazer isso, né, meu querido? Joga chá na pedra. Ok. Tá. Mas a gente vai ter que levantar essa pedra, galera. Aí, ó. Ele está tentando levantar. Tá. Provavelmente a gente vai precisar de alguma coisa aqui pra levantar aquela pedra. Ah. Opa. O que que a gente tem aqui? O que que a gente pegou, galera? Opa. O que que a gente pegou, galera? Não dá pra ver no inventário. Na mochila. Ah. Cogumelos. Será que dá pra gente juntar esse com esse? Ah. Ok. Será que a gente tem que voltar lá no menino? Ai, tomara que dê certo, galera. Tomara que dê certo. Ah. O menino. Ah. Eu estou me sentindo como se eu estivesse sendo virado de ponta cabeça. Coitadinho do menininho, galera. Como você está? Está se sentindo melhor? Talvez. Eu não sei. Eu estou tremendo. Todos os meus músculos estão tremendo. Ah. Parece que eu estou com muita dor no estômago. Como você parou aqui? Você lembra de alguma coisa? Ixi, o menino está confuso, galera. Está triste. Eu não tenho ideia de onde eu estou. Mas eu lembro da cara dela. Muito jovem. Ah. Uma garotinha. Eita, galera. Ela está sempre observando, até mesmo quando dorme. Ela estava me observando pelas minhas... É, por trás de uma árvore, por um longo tempo. Então, de repente, tudo ficou preto. Ah. A cara dela estava tão perto. Ela estava me caçando. Ah. Eita, galera. Coitada desse menino. Quantas coisas ele passou. Nossa, ele está relatando um monte de coisa triste. Parece que ela está na próxima caçada. Fique aqui. Ficar aqui é perigoso. Precisamos ir embora. Obrigada. Eu não sei como te agradecer. Ah. Ok. Beleza. Eu vou descansar um pouco antes de ir. Beleza. Aqui, galera. A gente faz alguma coisa. Não faz. O outro menino ali já era, né? Nem existe mais. Tá bom, rapaz. Vem comigo. Venha comigo. Ele não vai? Ele vai ficar ali? Beleza. Fica ali, então, menino. Eita. O que aconteceu aqui? O bicho está dormindo? Outro monstro a serviço do mal. Ok. Eu uso a adaga aqui nele. Eu não uso. Mas o bicho está dormindo, galera. Que estranho. Opa. Aqui que eu peguei ali um pote. Tá. Eu devo coletar alguma coisa desse bicho aqui? Não. Até agora, não. Então... Ah, quem sabe eu deva coletar aqui, galera. Eu acho que eu devo coletar algo aqui. Ah, eu devo sim. Olha lá. Peguei a borboleta. Já até sei o que a gente vai fazer. Ok. Esse é um jarro mágico. Eu consigo guardar as borboletas aqui dentro. Ok. E o menininho vai ficar aqui? Meu querido, se eu fosse você, vazava daí. Vazava. Beleza. Aí agora, galera. A gente vai vir aqui. E eu já até sei o que a gente vai fazer, galera. Olha só. O que a gente vai fazer? A gente vai dar a borboleta para o monstro. Ok. Ele vai vir atrás da gente. Ele vai vir atrás da gente? Tá. Ele vai nos pegar? Ah, ele vai me ajudar a levantar a pedra. Ah, galera. Ele virou meu servo. Ok. Eu dei a vida para ele. Ele virou meu servo. Beleza. Agora eu vou descer. Eita, galera do céu. Ah. E a borboleta já saiu? Caraca. Onde vai essa borboleta? Ela vai atrás da gente? Meu Deus do céu, galera. O que será que está acontecendo? Esse aqui é os capítulos finais, né? Quem é ela? Quem é ela? Não. Sobe, sobe. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. O bicho nos pegou. Beleza. Fecha aqui. Agora vem. Sobe aqui. Fecha aqui. Ok. Agora vem. Mexe aqui. Vai, Lars. Vai, vai, vai. Ok. Agora sobe aqui. Fecha aqui. Ok. Pega aqui a chave. Pegamos. E agora, galera, a gente só espera esse fulaninho. Ah, vai, 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 meu querido. Vai, 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 vai. Vai. Abre, Lars. Abre. Abre. Desce. Desce. Ok. E agora, meu filho? Corre. 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 Ai. Eita. Eita. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu, galera. Eu acho que essa é a nossa mãe. Eu tenho quase certeza que é a nossa mãe. Essa é a nossa mãe? Olá, Lars. Não, acho que não é a nossa mãe. Como você sabe meu nome? Abra a porta. É inevitável, Lars. O Grum logo, logo estará entre nós. E nós vamos vê-los. Nós vamos vê-los juntos. Meu nome é Sophie. Eu sou a filha de Miller. Pelo menos eu era. Ah, galera. Me fale sobre tudo. Eu quero saber tudo. Eu não tenho nada para esconder. Ok. Alguma coisa falou comigo na floresta? Há um ano atrás. E aqui estou eu agora. Eita, é ela, galera. Parece que tem uma mulher misteriosa que andava pela floresta capturando as pessoas e colocando essas coisas na cabeça das pessoas através da borboleta. Ele tirou o negócio dela, galera. Ele libertou ela. Parabéns, Lars. Peraí, Lars. O que aconteceu? Ele está chorando? Por quê? Ela morreu, galera. Ela morreu. Nossa, o negócio... A coroa, galera. Ela suga tanta energia da pessoa que quando a pessoa é libertada ela morre. Beleza. Agora, galera, a gente tem algo para fazer aqui? Eu acho que sim, porque tem um carrinho lá em cima. Uma escadinha, né? Tem uma escadinha lá em cima. Aqui. Tá, aqui tem uma porta trancada, mas a gente tem uma chave, né? Ok. Abrimos a porta. Dá para subir? Não dá. Então, eu acho que é isso, galera. A gente tem que vir por aqui mesmo. Subir aqui. Beleza, beleza, beleza. Lars, aonde você está indo, meu filho? Opa, saímos aqui no buraco. Ok. O nosso cabelo está ficando cada vez mais branco, né, galera? Isso aí que está me intrigando bastante. Ó, toda vez ele está gritando. Toda vez ele grita no poço. Não sei por que ele faz isso, tá? Esse galho aqui a gente pega? Não pega? Tá. O que é isso aqui? Opa! Tá, vamos ter que fazer um puzzle aqui. Um puzzle com piano, ok? Tá, a gente tem algo para usar? Não tem. Aí, galera, é uma espécie de uma igreja? Caraca, galera. Olha que os banquinhos. É tipo um culto, uma seita, uma igreja, sei lá. Ok. Vamos entrar aqui para ver o que é. Olha! É um vitral, galera. Que bonito esse vitral. Ok. O que temos aqui? Tá, pegamos algo aqui, galera. Vamos sair aqui. Ok. Vamos vir. Aqui. E usar. Ah! Não é um mapa. É uma partitura, galera. Ok. É... Isso aqui é muito bom para quem sabe tocar piano e ler partitura, né? Ao contrário de mim, que não sei. Beleza, galera. De volta aqui na igreja, nós vamos fazer o seguinte. Vamos tentar resolver esse aqui. Tá? A torre... É... Tá. A torre está para cá. Então, aqui, a gente vai deixar virado para cima. Ok. Torre alta. Ele falou bem isso, né? Torre árvores altas. E um dragão cuspindo fogo, atacando um bravo cavaleiro. Ok. Será que é isso? É isso! Muito bem. Ok. Fizemos aqui um elevadorzinho aqui. Ok. Beleza, beleza, beleza. Sobe, Lars. Sobe, Lars. Sobe. Ok. Aí, agora, galera... Ah, a gente vai acender as velas. Ok. As velinhas aqui. Ok. Peraí, galera. Eu acho que isso aqui tem alguma ligação com o piano. Vamos ver quantas velas tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Ok. Quantas teclas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze velas. Quatorze teclas. Ok. Aqui nós temos o quê? Vamos ver. Essa tem som. Essa não. Essa tem som. Essa não. Essa tem som. Essa tem também. Essa tem também. Essa não. Então, olha só, galera. Um sim, um não. Um sim, um não. Um, dois, três. Tá. Outro não. Beleza. Ok. Eu acho que é isso, galera. Aê! É isso. Opa. Opa. Tá. Vamos descer lá e acender o negócio. Ok. Ok, 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 ok. Meu Deus, galera. O que vai acontecer? O que vai acontecer? E o nosso cabelo ficando cada vez mais branco. Tá. Acendeu. Eita, galera. O que é isso? Garoto, você consegue nos ver? Você consegue escutar a gente? Claro, consigo ver vocês em toda parte. A gente não costuma se comunicar com pessoas vivas? Nossa, galera. Eles já estão cansados de ver muitos corpos mutilados pela floresta. Tudo que queremos é que alguém salve a nossa floresta. Mas como? Tem um mago nessas terras. Ele está muito velho. Não sabemos se ele ainda está vivo. Há cinco anos atrás... Há cinco anos atrás, ela se transformou de humana em borboleta. Galera, é a nossa mãe. É a mãe do Lars que está fazendo isso, galera. Eu não estou acreditando. Ela está mexendo... Isso aconteceu por ter administrado magia negra, né? Por ela ter mexido com magia negra. Depois desses eventos, o mago caiu numa grande depressão. Eita, e agora não sabemos se ele ainda está vivo. Vá até ele. Talvez ele possa ajudar a mudar o destino das coisas. Eita, galera. Galera, eu tenho quase certeza que é a nossa mãe. Ok, boa sorte. Boa sorte. Galera, é muita coincidência, galera. A mulher que mexia com magia negra há cinco anos atrás. Eita! Eita! A Dorothy. É a Dorothy, galera. Ah, a gente tem que andar só quando ela... Só quando ela toca, ó. Ela para de tocar, a gente tem que parar também. Ah, senão ela ouve nossos passos. Ok. Quase, galera. Quase, galera. Quase, quase. Eita, galera. Peguei o jeito. Peguei o jeito. Tem que andar só quando ela toca. Assim, ela não ouve nossos passos. Tá. Toca aí, Dorothy. Toca aí para eu vazar. Conseguimos, galera. Opa, dá para fazer alguma coisa aqui? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Meu Deus do céu! A gente entrou no poço! Beleza, galera. Estamos aqui no fundo do poço. Onde tem um pântano sinistro. Com areia movediça. Cheia de bolhas. Ok. Onde tem bolhas, galera. Eu realmente não posso passar. Porque elas me sugam. É tipo uma areia movediça mesmo. Tá. Beleza. A gente passa por aqui. Passa. Opa. Eu me escondo aqui? Por que que eu me escondo aqui? Ai, ai, ai. Eu me escondo aqui também. Tá. O que que eu vou ter que fazer aqui, galera? Eu vou bater na porta e me esconder? É isso? Ai. Corre, corre. Se esconde, garoto. Tá. Eu acho que é agora, galera. É agora que a gente tem que se esconder. Vai, meu querido. Vai, a bruxa. Ok. Se esconde, se esconde, se esconde. Tá. É uma bruxa do pântano, galera. Que mora num pântano no fundo do poço. Ok. A gente tá aqui bem quietinho. Ela não viu, galera. Ela não viu. Ela tá sentindo o nosso cheiro. Ai, ela vai... Ela vai... Ai, ela achou. Beleza, galera. Aqui estamos nós. Tocando a porta da casa do lago. É a casa do pântano, né, galera? Eu tava falando que essa casa, ela era da bruxa. Dessa bruxa do pântano. Mas eu tô começando a achar, galera, que essa casa não é da bruxa. Que essa casa é do mago. Do mago que a gente tem que procurar. É... Que as entidades, né, galera, nos falaram pra procurar. E eu acho que essa bruxa, ela não quer deixar a gente encontrar o mago, galera. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Ok. A bruxa tá ali. Deixa ela passar bem. Passa bem pra lá, minha querida. Vaza bem, minha querida. Aí a gente vem, ó. Dá mais uma baterinha aqui. Ok. Se esconde. Se esconde. E agora a gente tem que dar o olé nela. Ela vai pra lá. Ok. E a gente vai pra cá, galera. Beleza, beleza, beleza. Vem pra cá. Se esconde. Eu tô ouvindo ela... Ela vindo pra cá. Tá? Certo. Se esconde, se esconde. Fica escondido, Lars. Fica escondido, meu amigo. Ok. Ela vai dar aquela cheirada nariguda dela. Ok. A gente vem aqui, ó. E se esconde aqui. Beleza. Ó. E ela vai vir pra cá. Dá a cheirada nariguda dela de novo. A gente vem pra cá de novo. E assim a gente vai se escondendo da bruxa, galera. Beleza. Ó. Agora ela vai passando. A gente vai junto. Vai junto. Deixa ela tomar distância aí da gente, galera. Beleza. Vai. Bate na porta. Ok. Vem aqui atrás da árvore, Lars. Atrás da árvore, Lars. Eu já tô chamando ele de Lars já, porque eu já tô... Galera, a coisa tá doida aqui, ok? Vaza, meu querido. Vaza, meu querido. Tá. Tá, beleza. Se esconde atrás da moitinha. Lá vem ela. Lá vem ela. Tá. Aí ela vem com o seu narigão. Com a sua narebona. Ela dá aquela bela cheirada. Aí ela vem aqui e fuça. Vê se não tem nada. Aí ela vai e sente o cheiro da gente de novo. Pô, mas esse nariz dela... Meu Deus do céu. Ele capta o cheiro de qualquer pessoa. Ok. De qualquer coisa. Tamanho do nariz. Ô, mais um, galera. Mais um, mais um. Ok. Opa. Ela nos viu. Ela nos viu. Opa. Aê, galera. Achamos o mago. Achamos o mago. Beleza. Ah, tem passado um longo tempo que eu não vejo alguém nessa desolação, esse lugar horroroso. Ok. Eu vim para pedir ajuda. Ah, ele tá explicando, galera, sobre o que tá acontecendo com a borboleta e o que ela tá fazendo. Eu não posso voltar mais lá. Eu não sou mais hábil. Eu não tenho mais habilidades para fazer isso dessa vez. Ah, mas quanta coisa isso causou a você. A minha bela filha. Galera, é a filha dele. A minha filha, que era tão saudável e tinha tanta juventude e esperteza pela frente, virou a borboleta. Tudo começou quando ela era criança. Ah, galera. Os lobos devoraram a mãe dela enquanto a mãe dela caminhava pela floresta. Mas a minha filha foi a única que sobreviveu. Galera. Aquela experiência mudou ela para sempre. Ela começou a odiar a floresta. Ela queria destruir tudo que habitava na floresta. Ah, galera, entendi. O tempo passou. Ela se casou, teve filhos e esqueceu os planos terríveis que ela tinha. Então a floresta voltou a ser um lugar normal. Até que então... O filho dela foi atacado por um urso. Galera, é a nossa mãe. Esse cara é nosso avô. E aquele mal que estava dentro dela foi despertado mais uma vez. Galera, eu sabia. A minha... A minha hipótese estava certa. A sua... É... É... A sua... Pera aí, galera. Até me confundi. A minha história estava certa. Eu não estou acreditando. É a nossa mãe. A sua história está fazendo me sentir estranho. Mas isso quer dizer que não podemos salvar a floresta ou podemos? Sim. Eu ainda tenho algo que podemos fazer para salvar a floresta. Ok. Ele vai nos dar. Ele é nosso avô, galera. Ele é o nosso avô. Você sabe onde a minha filha está agora? É... Eu cruzei com ela. Ela estava na caverna. Não diga mais nada. Agora... Foque. E pense naquele lugar. Tá? Acho que a gente vai teletransportar. Galera! Ele nos mandou de volta para lá. Coitadinho, galera. Ele está chorando. Olha lá. Galera do céu. O que que se transformou ela, né, galera? Por que que ela começou a medir com magia negra? Jogou toda a vida dela, dos filhos e da floresta, tudo fora, né, galera? Olha isso. Ok. Vamos entrar na caverna. Beleza. Só que dessa vez a gente está com essa lamparina que o mago nos deu. Né? Que a princípio, eu acho que dentro dessa lamparina tem alguma coisa que a gente vai soltar ali para acabar com a borboleta. E foi por isso, galera, que a borboleta não matou a gente. Porque o Lars é filho dela. Caraca, galera. E o cabelo do Lars está ficando cada vez mais branco. Ok. Ela colocou a coroa na nossa irmã e no nosso pai também? Meu Deus do céu. Meu garoto, você retornou. É tão bom ver toda a nossa família unida. Pai, o que está acontecendo? Meu filho, nós achamos que a sua pobre mãe tinha morrido. Mas nós estávamos errados. Ela se tornou numa coisa diferente. Só que é incrivelmente poderosa. Tão poderosa que pôde reunir a nossa família. Lars, olha que coroa mais linda nós preparamos especialmente para você. Ih, galera, eles vão querer que o Lars coloque a coroa. Olha lá. A mãe dele está falando. Agora que você passou tanto tempo na sujeira daquela floresta, meu garoto. Agora é o tempo de voltar. Mãe? Mas e todos aqueles assassinatos? Isso é loucura. As garotas apenas estão limpando a floresta. Eu preciso de um lugar limpo para que possamos viver juntos. Eita, galera. O que é essa coisa estranha que você está segurando? Mãe, me perdoe. Essa gaiola é para você. Filho, coloque a gaiola no chão. Papai, por favor, acorde. Nós não somos assassinos. Irmão, não faça nada bobo. Se não podemos perder a nossa mãe de novo. Você não sabe o que está fazendo. A nossa mãe já foi. Vamos escolher o bem, galera. Vamos escolher o bem. Ok. Vamos escolher o lado bom, galera. A gaiola é mágica, galera. Quando abre... Parece uma lamparina, né? Quando abre a gaiola... Ela suga a borboleta. Eita, galera. Escolhemos a coisa boa a ser feita, galera. Isso era o certo a ser feito. Ah, galera. Libertamos a nossa família. Nossa, galera. Então, nossa mãe era... Era filha de um mago poderoso. Caramba. E a gente nem sabia, né? Acabou? Galera, que jogão. Nossa, esse foi o final bom, galera. Escolhemos o lado bom. A gente poderia ter deixado nossa mãe livre. Vestido, né? A coroa. E ficado do mal. Mas a gente decidiu o lado bom, galera. Decidimos ficar com a nossa família. Mas sem aquela coisa horrorosa que tinha se tornado a nossa mãe mexendo com magia negra, né, galera? Então, se vocês gostaram desse vídeo, senta o dedo no like. Se inscreve no canal. Obrigada por ter ficado comigo até o fim do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau.